Nesta segunda-feira, 22 de fevereiro, Pouso Alegre teve a volta às aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino. O planejamento da volta às aulas da Secretaria de Educação atendeu todas as normas da Vigilância Sanitária e OMS. O retorno será de forma gradual, iniciando com o nono e quinto ano, e por meio da metodologia de ensino híbrido. A expectativa, eu acredito que não só minha, mas de todos os diretores de toda a Secretaria Municipal de Educação, são as melhores possíveis. Pois a gente está fazendo tudo o que é possível e impossível para que esse retorno aconteça de forma segura para os alunos e professores. Nós montamos um kit para os professores, para que eles possam voltar com segurança, onde tem um frasco de álcool gel e a máscara. São duas máscaras, uma azul e a outra verde, onde o professor vai trocar essa máscara no meio do turno que ele está na escola. A expectativa da volta às aulas é de todos. Amanda Correia, mãe de um aluno, acredita que a volta às atividades escolares será de grande importância para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Então, eu espero que seja bem segura, que é o mais importante, e que eles consigam, dessa vez, ter um pouquinho mais de conteúdo, conseguir absorver mais, né? Porque é o último ano, né? O meu filho está no nono ano. Bem triste ver as crianças dentro de casa. Tudo bem, está tendo aula online, mas não é a mesma coisa, né? Agora, né? Um pouquinho mais... Tudo bem, é uma vez na semana, mas já ajuda bastante eles se desenvolverem também. O plano de retorno às aulas presenciais é um documento que visa ao combate da Covid-19. No protocolo preparado pelos órgãos competentes, constam medidas como distanciamento mínimo de um metro e meio entre carteiras, obrigatoriedade de uso de máscaras, higienização das mãos com álcool 70%, transporte de alunos com capacidade dos ônibus reduzidas, entre outras. Legenda Adriana Zanotto